Você vem toda gostosa me chamando pra dançar E chega bem pertinho porque eu vou te ensinar Essa dança é sucesso no Brasil de norte a sul Todo mundo tá fazendo tatapa no bobão Tatapa no bobão, tatapa no bobão Eu perguntei seu nome, você disse eu sou Lu Tatapa no bobão, tatapa no bobão Não sei se era leite, se o olho era azul Tatapa no bobão, tatapa no bobão Quem é que tá tocando a guitarra é o Didu Louquinho só no solo, roxel do carruá Também é louco pra caramba, viu? E porra esse CD aí que eu nunca nem sabia de nada DJ Zeno, toca essa no baile a sul E você vem toda gostosa me chamando pra dançar E chega bem pertinho porque eu vou te ensinar Essa dança é sucesso no Brasil de norte a sul Todo mundo tá fazendo tatapa no bobão, tatapa no bobão Chega mais pertinho assim ó Vai pegar pra olhada agora Tatapa no bobão, tatapa no bobão Eu perguntei seu nome, você disse eu sou Lu Tatapa no bobão, tatapa no bobão Eu não queria saber nome, se o olho era azul Eu não queria saber nada, então me tapa, mas vai Luciano, o CD lá de Alagoas Empurrando nós com tudo, é de com força, desse jeito Romário, o CD, você é nosso meu pai Tatapa no bobão, tatapa no bobão Bate fraco na mulher de dor Que é isso? Vai ficar roxo, né você aí? Tatapa no bobão, tatapa no bobão Não sei se era lente pra cima Tatapa no bobão, tatapa no bobão Eu perguntei seu nome, você disse eu quero saber se tu é Lu Tatapa no bobão, tatapa no bobão Não sei se era lente, se esse olho era azul Zoião do caramba Julinho C10, o moral de garanhuns Desse jeito eu vou, louco, pirado, piratório com medo Eu perguntei seu nome, eu sei se era lente, se esse olho é azul